Olá, gente! Bom dia! Eu queria hoje mostrar para vocês como é possível viver uma vida saudável, vegana e crudívora, mesmo no frio. Olha, eu coloco as minhas sacolas de vegetais e frutas lá fora, na varanda, mas esfriou tanto essa noite que chegou até a congelar. Vamos ver se as coisas estão congeladas aqui dentro. Não, ainda está tudo em ordem, mas vai esfriar mais. Meu leitinho de sementes, está tudo aqui, maçã, pepino, não congelou ainda não. Então, tem gente que acha difícil, né, num país de calor. Imagine aqui num país de frio como não é. Tem até o abacaxi que eu comprei já cortado, porque cortar abacaxi no quarto complica, né? Mas está tudo em paz, está tudo em ordem. Vamos que vamos! Ainda vai esfriar mais amanhã. Vamos ver como é que vai ser. E eu já fiz o meu smoothie, esse vai ser o meu café da manhã, metade desse smoothie com esse copo e meio vai ser o meu café da manhã, e a outra metade desse vidro vai ser o meu almoço. E assim, isso vai me sustentar no mínimo até as quatro ou às cinco horas da tarde. Aí, eu faço uma refeição completa, que vai ser o meu jantar. As graminhas de trigo que eu tinha cortado no outro dia voltaram a crescer. Eu pensei, ah, eu, em vez de jogar fora, vamos deixar ela crescer, estão crescendo bonitas, né? Vamos ver se ela cresce um pouco mais. Aí, eu uso uma segunda vez, corto de novo para fazer um outro smoothie, e aí eu jogo fora, mas deixei assim crescer. Olha, voltou a nevar, tá nevando mais forte, esfriou mais, e por enquanto tá menos quatro graus. Se esfriar mais do que isso, eu vou ter que colocar as minhas sacolas lá embaixo no carro, no porta-mala do carro, porque o carro tá na garagem, e a garagem tá quatro, cinco graus. Então, é melhor pras coisas, né? Se não, congela todas as minhas frutas, aí eu não quero que congele tudo. Mas a graminha de trigo tá bonita, olha, tá crescendo, tá tranquila, tá feliz, vai dar uma super refeição pra mim mais tarde. Vamos ver o que as minhas coisas estão fazendo lá fora. Se congelou as minhas coisas, ai, ai, não quero não. Então, gente, é assim, a gente tem que fazer o que pode com o que tem. O que eu tenho é um quarto quentinho, o carro na garagem, umas sacolas de compra. Essas sacolas são de plástico, por eu colocar assim, uma sacola dupla, Então, ela demora mais pra congelar as coisas lá dentro. Se tivesse, se tivesse colocado, por exemplo, meu leite de castanhas só no vidro lá fora, na laranda, já teria congelado. Mas, assim, dentro da sacola dupla, ele conserva um pouco mais. Mas, eu tô vendo que vai, tá chegando a hora de eu colocar as minhas sacolas no porta-mala do carro. Mas, é assim, o que que eu vou fazer? É, não, né, ao menos no quarto quentinho. Vamos ver como é que tá a situação aqui. Eu acho que tá tudo em paz. Não dá pra ficar mais um dia lá fora. Mesmo porque eu já, essa semana, eu acho que eu vou estar voltando pra casa, pra Zurique, se bem que lá tá frio também. Mas, aí, eu tenho, ao menos, a geladeira. Ah, vou ficar uma semana em casa e, provavelmente, vou estar viajando já no final da outra semana. É, assim, uma coisa atrás da outra, a vida é sempre corrida, mas, a gente vai, vai vivendo um dia atrás do outro. Não adianta a gente querer fazer muita coisa num dia só, né? Tá bom, agora é só isso. Queria mostrar pra vocês que tá tudo em paz, tá tudo em ordem, até a minha, o meu abacaxi ainda não congelou. Onde eu vou comer esse abacaxi? Se você gostou desse vídeo, dê um like pra mim e continue aí no meu canal. Beijão grandão. Tchau, tchau!